Vai começar assim, ó A porta do meu amigo Quando o meu amigo vai tentar pegar E aí ele vai me proteger Ele vai me proteger, ele vai me proteger Ó, ele vai me proteger, ó Ele vai pegar, ó É, ele vai pegar, ele vai me proteger Se o amigo tá aqui, ele vai me proteger Aí ele vai pegar, ele vai me proteger Isso, ó Ó, ele vai me proteger Vamos lá, né? Vem! Ok, gente, vem gritar, vamos lá, né? Isso, né? Ok, gente, vem gritar, vamos lá, né? Ok, gente, vamos lá Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Isso, o outro Aí! R$Hiii!!! Grandeese! R$hR$ oxa R$$ Complementa! Начala! R$ 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 Violeta! Vije! Essa versão nossa começa a Rápidinho Legal é? Aqui está o ponto de frente Você vai blirar? Ah! Ah! Não pode sair assim não Boa, tá boa, eu vou dar uma coisa pra funcionar Se eu serve pra você também Fica esses dois O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar muito assim Bota a mão aqui Eu vou! Agora eu tenho o tempo aqui ó Bota mais, bem mais bonito Bota aqui, bota a mão aqui Ó, ó Viu o braço, ó Ó Vamos lá, pimenta Viu Caiu o rabo Caiu uma dele, parou Que foi o bota Viu o rabo Acho que eu tá mechando Ó, apoiar o rabo lá Viu! Viu! Viu o rabo 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 Aê, o Jovem Pan, aê, o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan.